O escândalo da FIFA, as 10 maiores agências do país e o destino da marca de calçados via Uno estão entre os assuntos mais vistos no site de Meio Mensagem esta semana e você, confere agora. Escândalo da FIFA envolve marketing, investigação que prendeu dirigentes da entidade, aponta propinas na Libertadores, Copa do Brasil, Copa América e envolve profissionais ligados ao marketing esportivo e mídia, as 10 maiores agências do país. O ranking elaborado pelo Ibope Mídia e divulgado pela edição especial Agências e Anunciantes mostra que a Young Rubicon mantém a liderança do mercado brasileiro e revela o bom desempenho de agências como Havas e W. Macan. Dança das Contas, Dr. Otiker e Sadia realizam mudanças. A agência Peppery anunciou a conquista da conta digital da Dr. Otiker e será atendida em conjunto com a agência África Zero, que cuidará da comunicação da marca. Já a Live Ads ganhou a concorrência da Sadia e Qualy e será a nova agência digital das marcas. Quem vai ficar com a Via Uno? A marca de calçados que faliu em março deste ano foi a leilão esta semana com uma dezena de ativos avaliados em 10 milhões de reais. Nizam defende inspiração contra a crise. Em entrevista ao jornalista João Doria, o cofundador do grupo ABC ressaltou a importância de buscar oportunidades, mesmo em tempos difíceis. E a partir da próxima segunda-feira, dia 1º de junho, o grupo MEI Mensagem estará em novo endereço, na Rua Catequese nº 227, no Butantã, em São Paulo. O grupo MEI Mensagem estará em novo endereço, na Rua Catequese nº 227, no Butantã, em São Paulo.